Qual que foi o vídeo que teve mais, o vídeo de mais sucesso lá do teu canal? Pô, foi quando eu completei 500 mil inscritos, que eu até tinha feito uma entrevista no Danilo Gentili. A gente saiu fazendo vários desafios, 20 mil calorias em um dia em São Paulo, de graça. Que aí eu fiz quatro desafios, um em cada lugar, né? Foi três aqui em São Paulo e um lá em Santos. E era só assim, se você comesse não pagava. Então eu fiz em um, e aí a gente saiu desse lugar, foi para outro lugar, fiz outro. Então assim, aí foram umas 20 mil calorias, foi tipo assim, o dia inteiro mesmo. E foi bem sofrido, mas ficou um vídeo bem bacana, tá com 6 milhões e 500 mil visualizações. Caralho. Mas foi bem bacana. Que da hora, mano. E tu tá curtindo essa vida de atleta da comida? Caralho, que viagem essa porra, né cara? Esse maluco, ele deve ser o terror, o terror dos caras dos restaurantes. É verdade, né? Rodízio, né? Se ele vai no Rodízio, ele sempre dá prejuízo. Não, eu tenho uma série no canal que é sobre isso. Ah, é? Falindo restaurantes. A gente vai no Rodízio, eu ou mais alguém, e aí come muito, né? Aqui no Rodízio, assim, não tem um tempo específico, não tem nada, a gente só fica lá e come, até nos abotoar a calça. É, você sem tempo, verdade, né cara? Já viu o nego encher teu saco por causa dessa porra? Tipo, o dono do restaurante, o gerente, vem encher o saco. Caralho, gravando não. Vai embora aí, com todo respeito, chega já. Mas assim, nos Rodízio, você sabe como o cara tá meio de saco cheio aqui. Para de passar. Para de passar, o cara tá querendo me expulsar, né? Mas isso aí é normal, normal. Para de passar, que doideira essa porra.